Música Então pessoal, sejam muito bem vindos ao canal de vídeo da mecânica do Beto Vamos começar hoje aqui, ó, DS5 Aquele barulhinho na turbina aí Vou mostrar pra vocês eu todo o procedimento, né Vou pedir pro Bruno ligar, dá um ligadinho no carro aí pra gente aí, Bruno, show Ó, de quando acelera, ó, em desaceleração Ó, ó Não sei se vocês vão escutar O barulho de uma latinha batendo Vou mostrar pra vocês o procedimento ali sendo feito, ó Tá vendo, ó Pode desligar, Bruno Vamos fazer a parte toda de montagem Botar a capa no carro, tudo certinho Fazer a parte de montagem aqui Então pessoal Fizemos aqui a parte aqui, ó Pingo de solda aqui, né Tudo certinho, pressurizado Não bate mais Não tem mais folga nenhuma, né A folguinha normal é o que tem aqui na Na própria arte da turbina mesmo Que é uma folga normal Mas o que batia é a moedinha aqui, ó Que já não bate mais Né Então Vamos agora fazer a montagem de tudo aí E vamos ver o carro em funcionamento aí Então pessoal A gente tá fazendo a medição da turbina aqui agora Pra ver quanto que vai dar Aqui no PDL Pra vocês verem, não tem Tá marcando em HG Depois a gente vai ter que fazer uma conversão aí Pra ver quantos bares deu Se deu a regulagem certa Mas eu acredito ele pela quantidade de voltas Que tem lá na válvula Astgate lá É mais ou menos isso aí mesmo Vamos só analisar agora E testar pra ver Se ficou tudo certo Tá subindo aqui, ó Olha o pico que deu Deu diferença aí ou Deu diferença Então galera, aí ó Vamos dar mais uma pegada aí pra ver Deu pra sentir a pressão Ó, pode ver que agora equalizou Nas esticadas de marcha E já não tem mais aquela variação toda Tá galera, tá aí ó Carro acelerando, ó Faz mais nada aí, ó Perfeito Tá Aquela vibração que tinha Já não tem mais Então tá aí o procedimento Pra vocês verem o que que é Fácil de se resolver E vamos resolver E mais ainda tem HP ainda Com esse mesmo problema clônico aí Mas tem solução Então pessoal Finalizamos aí então O nosso DS5 aí, né Do Leonardo Leonardo que veio aí de São Paulo A cidade de São João da Boa Vista É... Vou passar a palavra aí pra ele E ver o que que ele achou Do nosso trabalho aí Bom galera Gostei muito do serviço Que foi feito no carro O pessoal da oficina do Beto aqui O Anderson e os companheiros da empresa aqui Trabalha muito bem Extremo carinho com o carro Na hora de mexer É... Tirar daquele barulho chato Que a gente que tem DS Não gosta Que é aquela grilagem na Westgate Ficou perfeito Acabou o barulho Como vocês podem ver O Anderson vai mostrar aí O carro ficou excelente mesmo Gostei bastante Então é isso aí galera Mais um serviço concluído aí Espero que vinha mais Bastante DS5 aí, né Galera do clube aí Que puder Tiver a oportunidade Quiser vir aqui na oficina Conhecer Não só pra fazer serviço Ou conhecer o nosso dia a dia Aqui na oficina Estão todos convidados aí Todo o pessoal que tem Veículos da marca Peugeot Strain PSA aí E é isso aí E aí pessoal Sejam muito bem-vindos ao canal Do vídeo do Mecânica do Beto Hoje Tá um pouquinho diferente Sim, né O Anderson tá numa confraternização Da... Da Bosch Então Eu fiquei responsável Por fazer o vídeo aí Vai ficar um pouquinho diferente O vídeo Mas vamos começar Esse aqui É o DS Nosso cliente Gustavo Ele Trouxe o carro pra nós Pra fazer uma revisãozinha O pessoal já sabe aí Ele tem os upgrades De turbina e tal Ele trouxe o carro Só pra fazer uma revisãozinha No caso Foi trocado Filtro de ar-condicionado Óleo Óleo de transmissão Óleo do motor Colocado Perfetic Clean Foi trocado também Filtro de combustível Foi trocado Fluido de freio E colocado Dois Alpha X Um no motor E outro na caixa Pra deixar o carro Pra deixar o carro Protegido aí Pra Eventuais Usos Como ele gosta De Track D E Hot Lab Essas coisas O carro tá Apto a isso Aqui do lado Nós temos um 207 Que veio só pra uma troquinha De óleo mesmo Serviço rápido Que nós também Executamos aqui Em muito O cliente já vem buscar O carro já tá pronto Já vem buscar Temos aqui também Que o Bruno Tá fazendo aqui Um C3 C3 Nosso cliente Tiago Que Deu um problema No acelerador Esse carro aqui Ele Perdeu a aceleração Acendeu a luz de injeção O diagnóstico Foi pedal do acelerador Bruno substitui o pedal Agora e o carro Já tá funcionando novamente E aí Bruno Dá uma aceleradinha aí Pra Fechou E é isso aí Então pessoal O C3 Aqui ó A gente fez O cliente reclamou Que tava com as duas rodas De freio e traseira Tava meio presa A gente fez a desmontagem Aqui onde eu fiz A toda limpeza Foi tudo feita A limpeza No sistema de freio É E foi constatado Aqui ó Os dois cilindros De roda traseiro Trancado aqui ó Então vocês perceberam A quantidade de umidade Que tem no sistema de freio aqui ó Fez prender o cilindro né Então eu já Providenciei Cilindro de roda novo aqui ó Top de linha também É Então a gente vai fazer A instalação agora Do cilindro de roda E já vamos Mostrar Se dar sequência Num procedimento aqui A instalação dele aqui Bonitinho Vou pegar o parafuzinho Que cai aqui dentro Da nossa bandeja Aí o pessoal fala Que não precisa substituir O óleo de freio né Não precisa substituir Só completa né Aí acaba causando Esse tipo de Defeito Umidade no sistema Vamos fazer aqui ó Já Instalei o cilindro Nesse lado né Tudo bonitinho A gente fez a Deu uma engraxadinha aqui Pra não fazer aquele barulho No sistema aqui Dos espelhos né Tira uma quina aqui Das Bona de freio Deu uma limpeza bem bacana Então vamos montar tudo aqui Vou botar a roelinha De encosto aqui né Vou botar a nossa porta aqui Ponta de eixo Vamos pro outro lado agora Aqui nesse lado também A gente já fez toda a limpeza O óleo Só pegar a estopinha Pra Tirar um pouquinho Desse Excesso Que tem aqui né Você não é capaz de pegar Na sapato de freio ainda Agora sim Tá tudo limpinho Vamos fazer a instalação aqui Vamos fazer a instalação aqui Montei Cubo de freio Dos dois lados Agora a gente vai torquear O parafuso traseiro Aqui né Lembrando que é 11kg de aperto Tá No parafuso central Aí Do eixo Ó E eu já apertei Só pra conferir Tá Vamos pra esse lado Aqui agora Eu também já tinha apertado Mas só pra mostrar pra vocês Porque é adinho Tudo certinho Vamos montar as tampinhas aqui Eu sempre recomendo Passar um pouquinho de cola Dessa silicone aí De motor Travar aqui também A porca né Que não vaja nenhum Montado certinho Agora vamos fazer uma limpeza Aqui Só uma limpezinha Tirar um pouquinho Do excesso da cola E é isso aí Agora vamos pra sangria Dos freios Então pessoal Já instalei a ferramenta De sangria ali Como vocês viram Ali na frente né Então vamos fazer a sangria Do cilindro traseiro Aqui ó Ó Fluido de freio Vindo novinho aqui Ó Pra vocês verem aqui ó É Fluido saindo limpinho Vamos fechar já A sangria aqui Aqui já deu Vamos pra roda dianteira Vamos pra próxima roda Aqui então Ó Ó Se vocês verem aqui ó Ainda foi de novinho Aqui já Fiquei limpinho Vamos fechar a sangria aqui E vamos Para esta roda Vamos abrir a sangria aqui também Vamos fechar a sangria aqui Deixa eu fechar a parte da sangria Vamos sangrar a outra roda Virem aí ó Fluido saindo Olha a quantidade de bolha de ar O sistema Fechou agora Vamos fechar a sangria aqui já Então galera Pra finalizar agora então Já fizemos toda a limpeza Vamos conferir o aperto das rodas Vamos torquear as rodas bonitinhas aqui Ó Lembrando que roda de liga São 11kg de aperto Os parafusos Outro lado também Aqui ó Lembrando que roda também Tem que ser torqueada Conferir o aperto delas no chão Torque certinho Ficar tudo igual Ficar padrão Vamos tirar o nosso sangrador aqui então Vamos conectar ele aqui Deixa ele aqui no lugarzinho aqui Vamos tirar a tampinha E remover o excesso aqui Que fica né Sempre fica um pouquinho A gente tira O excesso de fluido O excesso de fluido Então pessoal Vamos retirar só o excesso aqui né Pra dar o nível certinho Esse óleo aqui a gente não usa mais Porque já pegou umidade Vou botar a peneirinha aqui em cima A gente percebeu no reservatório Tá limpinho Né Tampinha É isso aí Agora a gente vai montar as capas de correr dentado As capas de filtro de ar aqui Fazer só uma limpezinha no TBI ali E é isso aí Vamos finalizar o carro Então pessoal Gostaram do vídeo Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos Em suas redes sociais né Facebook, Instagram Apesar da semana ser corrida Semana passada aí Muitos compromissos A gente conseguiu Gravar aí algum material Algum conteúdo aí Que a gente possa postar no canal pra vocês Pra não passar em branco né Vídeo que a gente editou pra vocês aí Vídeo bem bacana aí Sobre motores THP Né E fora os outros carros que tiveram aí Então é isso aí Um abraço a todos E até o próximo vídeo Então pessoal Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Puta que pariu Então galera Aí ó Noite O Bruno mexendo com a Cujeta dele Aí Bruno Dá um tchauzinho aí pra câmera Aí beleza? Ah eu não né cara Não não Das autos não é comigo não 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 AP pra mim é só imóvel Aqui é AP Aqui é motor pra toda vida Sim 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 Apanha de Peugeot né Não para não Olha o tamanho do disco de freio Meu Deus do céu Três patadas fica sem freio Para né Aqui é feio Trembo ABS Aperta a bomba e solta Aí galera Esse aqui é o Santanão do Bruno 89 Bicho lambe o carro Literalmente eu tô no mesmo Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo Trembo 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 Legenda por Sônia Ruberti